Quando falamos de móveis para a área externa, nós estamos falando de móveis que podem com sol, com chuva, podem molhar, enfim, são inúmeras características que fazem com que estes móveis possam estar expostos ao tempo, à chuva, ao sol. Mas tem um outro olhar, eu poderia dizer olhar, que é o olhar para a estética, para o layout. Eles são móveis que trazem aquela pegada da área externa, aquela coisa mais despojada. Enfim, é disso que nós vamos falar hoje na Castelo Móveis e Decorações com a nossa designer de interiores, Mybitas Cat. Minha querida, é um prazer estar aqui com você hoje para falar destes móveis que eu pessoalmente amo, independente da característica deles de poder molhar ou não, eu gosto do estilo, da cara deles, eu acho lindo. É isso mesmo, Lelinha. Então, além das características técnicas que propiciam para que o móvel fique exposto à área externa, tem essa questão do estilo, que é um estilo mais descontraído, um estilo mais refrescante, um estilo que remete um pouco fazenda, com praia, muito verde, madeira, cor, enfim, é um estilo que você também pode utilizar esse estilo para dentro da sua casa, para a varanda, enfim, para outros ambientes também, né? Eu acho isso tão bacana e você sabe, a nossa matéria, eu acho que ela começa, nós vamos falar de todas as características, né, desses móveis, por que que pode molhar, por que que não pode, as diferenças, mas essa questão de você poder usar, porque muita gente às vezes pensa, né, tem aquela ideia assim, ah, não, é um móvel para a área externa. Eu, pessoalmente, vou falar agora eu, Lelinha, eu adoro esse estilo trancoso, essa coisa descontraída, e eu fico imaginando que mesmo que eu não tivesse uma varanda, eu acho que eu gostaria de ter um estilo desse dentro de casa, até dentro de um apartamento, porque é um estilo que eu gosto. Exato, é um estilo que você gosta, e além do estilo, a questão da facilidade para manter esses móveis e para limpá-los, né, que todo mundo também gosta de uma coisa mais fácil e prática para higienizar e para limpar, né, Lelinha? É, e eles têm isso? Têm isso, então vamos lá, esses móveis que a gente está mostrando, a estrutura deles, vamos pegar pela mesa, a estrutura da mesa, ela é de alumínio, enrolada por corda náutica, que você pode molhar, lavar, enfim, que ela é totalmente resistente. O tampo, que é um tampo de madeira kumaru, é uma madeira tratada, específica para a área externa, então essa madeira pode molhar. Essa mesa, ela está na medida de 1,50m, perdão, o diâmetro dela, e Lelinha, olha o preço dela. Gente, o preço dela, quando eu entrei hoje aqui na Castelo, eu olhei o preço dela, eu, vamos contar para o pessoal, né, falei, Maibi, nós temos que falar do preço, por quê? Porque é importante a gente, até eu falar disso, a área externa, os móveis de área externa, normalmente eles são muito caros, né, Maibi? É, porque tem que se ter uma qualidade para que o móvel fique exposto na área externa e para que o móvel dure por muito tempo. Então tem que ser uma estrutura de alumínio, um alumínio de qualidade, a corda, o acabamento, a madeira, que tipo de madeira, como essa madeira é tratada, porque ela vai ficar exposta ao tempo. E, por exemplo, então, essa mesa, né, que a gente estava falando de valores, ela está saindo por 10 parcelas de R$ 399,00, a mesa, ou então a vista R$ 3.399,00, Lelinha, essa mesa de 1,50m de diâmetro. Com a qualidade e com todos esses itens, que são itens caros, por quê? Por todas essas coisas que a Maibi falou, quer dizer, é um móvel, é uma mesa, não é uma mesa qualquer, além do designer que ela tem, ela tem toda essa qualidade no produto. Exatamente, e além da mesa, tem também as cadeiras, aqui a gente bolou um ambiente, né, então, a mesa, as cadeiras, logo na frente tem as poltronas, que uma dessas é aquela linha, está sentada, que é uma poltrona de design, uma poltrona curva, ela é de design leve, né, esteticamente ela é leve, ela é delicada, ela é assinada e olha o preço dela, gente, aqui ela está numa corda náutica azul, mas também pode fazer no preto, no verde, no marsala, enfim, aí vocês escolhem. O valor dela parcelado, né, 10 parcelas de R$ 164,00, ou então a vista, ela vai ficar R$ 1.395,00. Lelinha, vocês podem encomendar em outras cores de corda e de alumínio. Gente, é impressionante, assim, o valor, o layout, quem está em contato aí, procurando móveis, sabe preços e valores de móveis de área externa, sabe o que a gente está falando. Realmente, assim, é um preço que é metade do valor do que se vê no mercado e de um produto de extrema qualidade, beleza? Bom, eu adoro, eu vou te dizer que esse ambiente que você montou aqui, Maibi, você vê, está dentro da loja e ele remete a essa pegada da varanda. Essa coisa descontraída, gostosa, leve, né? É um ambiente que te convida, né? Que te convida a entrar, que te convida a permanecer dentro dele e que traz uma energia gostosa, né? Uma energia boa, aquela coisa de alto astral. Então aqui, assim, além da mesa, das cadeiras, das poltronas, para área externa também tem banquinhos, tem puffs, não necessariamente móveis para área externa, a gente colocou um bar carrinho, que é de madeira com ferro, a estante, os quadros, enfim, a composição e a harmonização dos móveis juntos, eles fazem toda a diferença. E isso que a gente faz aqui na loja também, né, Lelinha? A gente te ajuda a fazer essa composição e essa harmonização para você ter o seu ambiente do jeito que você sempre sonhou. É, e a gente nota que até nos detalhes do quadro, das plantas, é um conjunto. Você que não tem uma varanda e que gostaria de ter esse tipo de ambiente, aqui está a prova de que é possível você ter dentro de casa todo esse clima de natureza. E independente também do tamanho do espaço, porque essa mesa, ela faz menor, ela faz para quatro lugares, ela faz para seis, enfim, a gente pode fazer menor ou maior para se adequar ao seu espaço. Então, eu vou aproveitar para fazer o convite, desta vez um convite de maneira mais virtual, né, por conta da quarentena, por conta do isolamento social que a gente está passando. Todos os nossos atendentes, nossos consultores, estão atendendo pelo nosso WhatsApp, Instagram, Facebook. Envie sua foto, as medidas do seu ambiente. A gente está atendendo virtualmente, da melhor maneira para te ajudar. E além de atender, a gente está entregando também. As entregas continuam. E, gente, uma coisa muito bacana. Às vezes, tem gente que está um pouquinho apertado para agora, enfim, está com receio de comprar. Esse mês, a gente está fazendo entrada para 90 dias. Então, se vocês comprarem agora, vocês começam a pagar só daqui 90 dias. É isso mesmo. Então, as nossas entregas continuam e vocês começam a pagar só daqui 90 dias. Continue nos acompanhando no nosso Instagram e no nosso Facebook. Castelo Móveis Decorações. Tchau. 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 Tchau.